TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. E depois, mais duas rodadas, final de semana e no meio de semana. Pela ordem, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro, são os postulantes ao título Grêmio e o Bragantino correndo muito por trás, muito por trás mesmo. Mas ontem, nós tivemos o início desta rodada. E o Vasco, mais uma vez, não decepcionou o seu torcedor. Não, não, a mancheta não está errada. Vou repetir. O Vasco, mais uma vez, não decepcionou o seu torcedor. Não é verdade, Anselmo? Aquilo que todos nós já sabemos que acontece. Quando joga em São Januário, é como se o adversário jogasse em casa. Sabe o Corinthians, aquele Corinthians que, sexta-feira agora, tomou dentro de casa de 5x1 do Bahia? É, aquele Corinthians. Ontem foi para o São Januário, um outro Corinthians. É, um outro Corinthians, né? Claro. Que toma de 5x1 dentro de casa do Bahia. E na terça-feira vai jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. E vence de virada por 4x2. É óbvio que é um outro Corinthians, não é verdade? São Januário completamente lotado. Uma festa linda, como sempre a torcida do Vasco vem fazendo. Mas olha, eu não quero ser pessimista com você, torcedor do Vasco da Gama. Mas ontem o Vasco carimbou o seu passaporte para a Série B. E é fácil demais de vocês entenderem. O Bahia joga contra o São Paulo. São Paulo que não sobe, que não desce, que já tem garantido Libertadores do ano que vem. O Bahia é hoje o primeiro clube dentro da zona. Tem o mesmo número de pontos do Vasco. Um empate, uma vitória do Bahia, já traz o Vasco para a zona. Detalhe, os dois últimos jogos do Vasco da Gama são somente contra Grêmio no próximo final de semana e Bragantino na outra semana. Os dois brigando por Libertadores. Querem mais? Por isso que eu digo, olha, SAF, aí vai um recado direto para o torcedor do América. Aquele torcedor que acreditou que a SAF chegava e ia jogar 174 milhões em cima da mesa e dizer, vamos começar a contratar. Contrata Pedro, contrata Anselmo, traz os dois, traz mais fulano, Cicrano e Beltrano. Então, meus amigos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quem ainda pensa assim, tire o cavalinho da chuva. A SAF, ela traz um projeto a médio e longo prazo. A SAF não significa dizer necessariamente títulos. Querem que eu diga porquê e dar o exemplo dos dois clubes garantidos já para a Série B do ano que vem, que já caíram da Série A. Os dois são SAF. América Mineira e Curitiba. Somente o Goiás, que esse para mim já caiu também, embora matematicamente ainda não, não é SAF. Mas ou o Vasco, ou o Bahia, ou o Cruzeiro, qualquer um dos três que venha cair, os três são SAF. O Vasco torrou 189 milhões em contratações. Talvez se você juntar todos os jogadores para o Mocego, falta uma asa. Você tem ali o goleiro muito bom, você tem o Verguete muito bom. Quem mais? O Paê ganha 1 milhão e 300 mil reais para andar em campo. O Paê me lembra, sabe quem? O Tony Anderson do ABC Futebol Clube. Tem qualidade, você sabe que ele tem, joga bola, você sabe que ele joga, mas não consegue entrar em forma. Imagina no Rio de Janeiro, samba, feijoada, morena, as coisas e tal. Jogar para quê, não é verdade? Muito complicado. Tem os lançaí, tem a Selma? Abre a tela, por favor, Anselmo. Olha aí, ó. Isso aí foi no início do jogo. Três minutos o Vasco faz 1x0. Três minutos de jogo, tá? Vocês imaginem, né, a festa em São Januário. Imaginem a festa em São Januário. Testou muito bem, viu? Foi o Pumita. Olha o gol de empate. Olha o gol de empate. Olha só, cara. Os caras fazem tabelas, Selma, de cabeça dentro da pequena área, rapaz. Meu amigo, pelo amor de... Olha só, cara. Isso aí é para o zagueiro chegar arrepiando. Mas, ó, ficou um olhando para o outro, o outro olhando para o um, cara. É incrível, né? Aí o Verguete foi lá, segundo gol, ó. Sempre ele, né? Sempre ele. É incrível, rapaz. É impressionante as coisas que acontecem com o Vasco da Gama. Ó, que golaço, hein? Uma meia-puxeta. Ele é referência diária. Ele é aquele cara que sabe fazer gols. Agora, com determinados jogadores, amigão, não tem no mundo quem jogue bola. Nem Verguete, nem ninguém. Porque a bola não chega. Agora, quando chega, ele sabe, ó. Olha que meia-puxeta. Olha lá, ó. Romero. Me lembrou aquele gol da Copa de 82 de Paulo Rossi contra o Brasil. O cara cabeceou. Ó, de novo, ó. Presta atenção. Ó. Sozinho, cara. E o zagueiro dentro da pequena área, dentro de condição. É incrível, né, rapaz? É impressionante o que acontece com o Vasco da Gama. É impressionante, é impressionante mesmo. Que jogada, hein? Aí o Pae, uma das poucas bolas que o Pae pegou. Olha o gol do Corinthians. Olha o gol. Mosquete. Na entrada da área. Rapaz, esse gol me lembrou, sabe qual, Anselmo? Aquele gol de sábado passado que o Vasco tomou. Correu todo mundo pra dentro da área. Ó, tem cinco homens dentro da área. E o cara da entrada da área chuta e marca. Aquele gol que o Vasco tomou contra quem, rapaz? Agora eu nem lembro contra quem foi. Olha aí, ó. Fábio Santos quase marca o quarto gol. E aí o Vasco tentando empate. Perdeu o jogo por três a dois. Castro saiu meio, né? Perdeu sozinho. Tá? Vão olhando, hein? Olha que facilidade, velho. Olha que facilidade. O cara dá uma tapa na bola, deixa o zagueiro lá na lua. De novo, ó. Pode tirar, Anselmo, que aí é o replay dos gols. Então, quer dizer, não tem o que ser questionado pela torcida do Vasco. Há muita confusão, né? Muita confusão, infelizmente, mais uma vez. O Vasco deve ser punido pela milésima vez. No meu entendimento, o Vasco já é Série B. Não tem por que o torcedor tá chorando, reclamando. Não. Amigos, quando você não planeja, quando as coisas são feitas aleatoriamente, quando a coisa é feita de forma desordenada, não tem perigo. Dá errado sempre. Dá errado sempre. Infelizmente. Tem muita gente hoje aqui. Deixa eu começar aqui. Kátia Cristina. Ô, Kátia, não chore, não. Ela botou aqui. Me dá vontade de chorar. Pelo jeito, mais uma volta pra Série B. Tô triste. Kátia Cristina. Beijo grande lá no conjunto. Lá do outro lado do Rio, no Santarém, né, Kátia? Um beijo. Ela torce pelo América e pelo Vasco da Gama. Obrigado, Kátia. Até pra dizer a dessa. É outro Vasco ainda aqui, rapaz. Revoltado também com o Vasco. Né? Incrível isso. Falando também sobre o Andrei, porque o Andrei foi vendido por apenas 700 mil. Daqui a pouco a gente fala sobre o ABC, deputado. Quanto ao Vasco, Zé Adesso, faz parte, meu amigo. Infelizmente. Meu amigo Zeca tá lá nas quintas também. Hugo Fernandes, solidarizando aqui com os vascaínos. Ele que é botafoguense. Hugo, eu acho que se tiver 10 jogos de Vasco-Botafogo, dá empate. Porque são dois times ruins, viu, Hugo? Hugo que é botafoguense, né, meu amigo? Um abraço. João de Deus, que é flamenguista, tá aqui rindo do tempo. Maso, que é flamenguista, tá rindo do tempo. Meu amigo, Avandi Prachete, tá aqui também. Deputado Rui Barbosa, ex-presidente do ABC, tá rindo do tempo também. Ele que é flamenguista. Bosco Afonso, grande Bosco. Bosco Afonso e Túlio Lemos. Um abraço aos dois. Potim Cavalcante, Alexandre Cavalcante, Paulo Tarsis Cavalcante. Um grande abraço aí a todos. Marcelo Almeida. Valeu, Marcelão. Um abraço. Aldemir Faustino, um abraço. Meu amigo Aderson. Grande professor de direito tributário. Aderson é botafoguense americano. Bora porra, meu amigo, bora porra. Um abraço pra você, pra Dona Fátima lá nas quintas também. Dona Fátima, muito obrigado. Um grande beijo pra senhora, tá? Melhoras. Dona Lourdes, lá no Clube da Caixa Econômica Federal, lá em Piúm. Obrigado, viu, Dona Lourdes, pela atenção. Ela vai almoçar pra assistir o nosso programa todo dia de 13 horas, pra poder dar tempo pra assistir o nosso programa, né, Dona Lourdes? Muito obrigado, viu? Maratonista Jair, estará na Zona Norte. Francisco Cazé. Pedro, um abraço pra você. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Francisco Cazé. Esse que é um dos mais novos aqui, integrantes aqui do nosso grupo, né? Um abraço. E aí, Neldeson. Neldeson, Neldeson, Neldeson. N, Neldeson. Neldeson, um abraço pra você. Muito obrigado. Assis Silva, um abração também. Assis, muito obrigado. Marcos Luzia, Múcio Luzia. Um abraço aos dois aí. Nevaldo também, né, o irmão deles. Grande Nevaldo, um abraço. Tomate, tá lá em Macaíba, né, Tomate? Um abraço pra você. Um abraço pro meu amigo Senna, Tomás Senna também. Ex-presidente da Câmara de Macaíba. Tá lá em Macaíba. Grande abraço. Ontem à tarde eu estive com o Senna, rapaz. Muito legal. Sempre gosto de conversar com o Senna. Quando eu vou lá na granja dele, a conversa é boa. Flui bem. Tomando uma aguinha de coco, né, Senna? Obrigado, viu, meu irmão? Meu amigo Haroldo, da Conferência Show de Bola. Cheio de gozação aqui com o Vasco. Um monte de piadinhas aqui, meu amigo Haroldo. Américo, grande Américo. Américo, grande abraço. Wellington Lula, Anselmo. Valeu, Lula. Um abraço pra você, meu irmão. Lucas Júnior tá lá em Estremóis. Valeu, Lucas Júnior. Um abração pra você também. Eleomar, meu amigo. Eleomar, deixa eu te torcer. Eleomar é a BCD de Vascaíno. Ele, seu pai, seu Djalma. Fazer o quê, né, amigo? Ei, rapaz. Meu culpado de Vavá, lá na TV Câmara, os cinegrafistas, ó. Vavá, Jairinho, seu Wellington, Jean, Igor, Diego, quem mais? Lila, Chico. Grande abraço a todos vocês aí, turma boa. Pessoal também que nos serve o cafezinho aí tão bem, né? A Boroquinha, seu João, Dona Elielba, Adriano. Grande abraço a todos. Esqueci agora, amigo, o teu nome aí, o recepcionista aí da TV Câmara, Vascaíno. Rapaz, quando eu chegar daqui a pouco aí, ele vai estar um arara, meu irmão. Ele, ele, ele fica um arara. Fazer o quê, né, amigo? Marcelo, lá em João Câmara. Valeu, Marcelo. Um abraço. Carlinhos, fotógrafo. Marcos Brito, na Cidade da Esperança. Valmir Marques Mangabeira, Vascaíno, tá aqui também. Guilherme, meu amigo Guigui, também Vascaíno, tá aqui reclamando. Meu amigo Davis, lá em Curitiba. Davis me pediu notícias aqui do Andrei. Pra mim falar um pouquinho sobre o Andrei. Eu passei um monte de mensagem pra você, viu, meu amigo? Já vi que você já leu aqui. Legal. É isso aí que eu falei. O garoto é um garoto verde ainda, mas tem futuro. Daqui a pouquinho nós falaremos mais sobre o Andrei, viu, Davis? Aí em Curitiba. Ô, cidade pra gostar, viu? Cidade linda. Quem tá mais aqui? Meu amigo Fabinho, um abraço. DJ Maninho, lá em Serra Caiada. Grande abraço. Rodrigues Neto, meu diretor da TV Câmara. Um abraço. Mara Rochelle, minha editora-chefe. Um beijo, Mara. Obrigado, viu? Laysomar Vanderlei tá aqui também. Meu amigo Delton tá aqui. Meu amigo Joãozinho, ex-editor-chefe do Agora RN. Valeu, João. Luiz Carlos tá lá no Planalto. Valeu, Luiz Carlos. Um abraço. Diós Bernardino, torcedor do ABC, tá aqui também. Manelzinho, torcedor do América. Valeu, Manel. Moraes. Toninho Patriota. Josué, essa turma que tantos anos aí de Detran, né? Um abraço. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal que torce pelo Alecrim, ó. Meu amigo Daniel, Betinho, Fran Rocha, Washington Fernandes, Ferdinando Teixeira, Orlando Caldas. Um grande abraço aí a todos vocês, viu, amigos? Beto, dos cinquentões, sessentões aí em Parnamirim. Neto Pontes também. Um abraço pra turma boa aí dos cinquentões, sessentões em Parnamirim. Muito obrigado mesmo. Natanzinho, outro vascaíno. Tá aqui irado, rapaz. Um abraço. Meu amigo Bruno Barreto, grande Bruno, lá em Mossoró, rapaz. Homem forte aí do blog do Barreto, né? Bruno quer vascaíno também, abcdista. A situação tá complicada, viu, Bruno? Ontem à noite até deixei um recadinho pra Bruno no Twitter, que ele dizendo, ah, mas como é que pode? Eu falei, Bruno, desista. Desista de torcer pelo Vasco da Gama. Um abraço, Bruno. Meu amigo Robson do Queijo, um abraço. Meu amigo Ricardo Furtado, grande diretor do ABC Futebol Clube, diretor jurídico do ABC. Breno Dantas, grande advogado. Valeu, Breno. Um abraço pra você também, viu, amigo? Quem tá mais aqui, tem muita gente aqui, mas eu vou chamando quem der aqui, tá? Vamos lá. Niva, um abraço. Niva tá lá em Fortaleza. Fátima tá na Zona Norte, lá em São Gonçalo, né, Fátima? Obrigado. Dri tá lá em Portugal. Pois que pois, Dri. Um beijo pra você, tá bom? Tá em Ovaro, em Portugal, né? Paulo Xavier, doutor Paulo. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado, viu, doutor Paulo, pela audiência. Tá lá no hospital. Como sempre, realizando seu trabalho belíssimo. Meu amigo Francel, tá aqui também. Valeu, Francel. Carlos Mota, Toninho Gomes, Savinho, Carlinhos, essa turma boa aí do 668. Ocivaldo Félix, valeu, Ocivaldo. Túlio José, torcedor do Flamengo, tá aqui rindo da desgraça do Vasco, né, Túlio? João Batista, um abraço também. Marco Oliveira, outro vascaíno, tá aqui também chorando com o Vasco. Um abraço, meu irmão. Quem tá mais aqui? Porfírio, tá lá em Cajupiranga. Valeu, Porfírio. Sebastião, tá aqui também. Valeu, Sebastião. Meu amigo Álvaro, grande volante lá da GAP, né? O homem jogou bem aí em ABC, Riachuelo. Grande Álvaro. Lá da GAP, Álvaro, Edmilson Lima, Betinho, Sandoval, essa turma toda. Um grande abraço aí pra todos vocês. E o Moab, cabeça de elefante, tá aqui na Potilândia, né? Um grande abraço também. José Henrique, um abraço aí, Henrique. Alexandre, lá na Polícia Rodoviária Federal. Toda essa turma boa, sabe? Um grande abraço. Meu amigo Lucindo, Lucindo Relógios, lá no centro da cidade. Você quer um relógio bonito? Aí, ó. 99975-5418. 99975-5418. Vai lá, cara. Compra teu relógio. Você vai encontrar as melhores marcas, os melhores modelos. Pilhas, tem perfumes também. Tem tudo lá no meu amigo Lucindo Relógios. Um grande abraço, Lucindo. Obrigado aí pela preferência, pela audiência também. E também pro meu amigo Jean Leite, né? Amanhã Jean vai estar aqui comigo com o seu polo da UNP, de Nova Parnamirim, que fica na Maria Lacerda. Um grande abraço aí também pro Jean, viu Jean? Um abraço. Muito obrigado pela audiência também. Bom, pessoal, falar sobre o nosso futebol. O ABC Futebol Clube confirmou ontem a venda. Semana passada eu falei com o presidente Pira Marques, ele tinha me dito que estava fechado. Mas não gostaria que fosse anunciado, porque faltava ainda poucos detalhes. Muita gente estranhou o Andrei não ir pra esse último jogo. Já foi um pedido do Atlético Paranaense pra que o Andrei não fosse pro jogo, né? Pra evitar qualquer tipo de contusão, essa coisa toda. Muitos aqui questionando, inclusive o deputado Zé Adesso, porque o ABC vendeu jogador barato. Vendeu por 700 mil reais e mais, ainda ficou com 10% do valor do passo do atleta. Olha, barato, depende do que nós chamamos de barato, né? Porque a minha pergunta é a seguinte, Andrei é um menino, 18 anos. Vale quanto? Vale quanto? Vou dar um exemplo. O Vasco da Gama comprou o Léo Bambu, né? O São Paulo, se eu não me engano, foi São Paulo, foi Corinthians, eu nem lembro. Por 4 milhões de reais, um jogador veterano, um jogador rodado, com passagem por Europa e tudo mais. Então, quando você vende um garoto das bases por 700 mil, você não pode se considerar, ainda ficando com 10% do valor do passo do atleta. Andrei tem tudo pra dar certo? Tem, mas nós não podemos afirmar que ele vai dar certo. O Alisson foi pro Atlético, deu muito certo. Fez sim, foi embora, deu certo. Já o Matheus não deu certo. Foi e voltou. Então, é uma coisa muito subjetiva você dizer, né? Que foi barato ou que foi caro. Depende. Depende. Quando é um jogador já feito, já formado, é outra história. Não é o caso. Não foi o caso, tá? Dessa venda do ABC, do Fez sim, para o Atlético Paranaense. Mas, eu torço pelo garoto, Fez sim não, desculpa, do Andrei. Eu torço pelo garoto, eu torço para que dê certo, para que o garoto, na realidade, possa realizar aí um belo trabalho e seja mais um a desbravar aí esse Brasilzão, ele que é um potiguar. Ainda sobre o ABC Futebol Clube, direção continua trabalhando com o técnico novo contratado, né? O Rafael Lacerda, buscando aí planejamento ideal para o início. O ABC já se apresenta na outra semana, tá? Dia 7, né? Porque o ABC já joga dia 7 de janeiro pela pré-copa do Nordeste e, óbvio, vai precisar aí de um tempo trabalhar, jogadores se conhecendo, porque não fica quase ninguém no ABC Futebol Clube. Certo mesmo só o Alisson. Detalhe. O ABC, eu já disse aqui há umas três semanas, tem interesse no Jonathan, tem interesse no Abraão, no goleiro, no Refundini, né? Que é o reserva. Paulo Sérgio tem contrato, mas não deve ficar. A GDI, o sim, o contrato já foi embora. Agora, vários outros jogadores foram embora, tá? O ABC ainda tentará, no caso, o empréstimo do Jonathan e do Abraão, mas é difícil, porque o Clube do Remo tem interesse no Abraão e o Jonathan tem mercado no interior de São Paulo. Então, tudo isso aí tem que ser visto, tem que ser questionado na realidade. Agora, o que é que tem que ser feito? Trabalhar. Não adianta você ficar parado esperando as coisas acontecerem, não acontece. Você tem que trabalhar. E a direção do ABC vem trabalhando justamente isso aí. No América Futebol Clube, o América segue também, desde segunda-feira que se apresentou, tem sido aí divulgado nomes e nomes. Eu até brinquei hoje na minha coluna do Agora RN, né? Porque eu digo que eu tomara que a direção do América anuncie logo esses contratados. Porque a lista que os caras fizeram já tem 100 nomes. Se demorar mais uma semana, dá 200, né? Porque nós sabemos como é que funciona aquela história dos poetas da bola, né? Os poetas da bola, eles vão citando nomes, citando nomes, citando nomes. Quando anuncie, se eu avisei, pode ir lá no blog, pode ir na coluna que eu tinha colocado que esse jogador tinha sido contratado. Entendeu? Então, é desse jeito que funciona. Não sei se, infelizmente ou felizmente, aí é com cada um, né? Mas é assim que os caras fazem. Então, que o América possa, na realidade, o América possa, né? Apresentar logo aí o seu grupo, possa apresentar as suas novas contratações, junto já com aqueles 14 jogadores que permaneceram no América Futebol Clube, porque o América tem que trabalhar. O América tem Copa do Nordeste, o América tem Copa do Brasil, o América tem campeonato estadual, e é isso que precisa. O Baraunas segue buscando um treinador, vários nomes foram citados, porém, nenhum deles ainda foi confirmado, pelo menos até agora, de meio dia, não tinha sido confirmado ainda ninguém. O América, não, desculpa, o Baraunas precisa contratar um treinador, porque o campeonato já começa agora no dia 10 de janeiro. Então, é claro que o Baraunas precisa ter alguém comandando a sua equipe. Eu acredito num bom campeonato, eu espero que tenha, se a federação deixar, claro, né? Porque todos os anos tem problemas, todos os anos, infelizmente, nós temos problemas na primeira divisão, problemas na segunda, problemas no campeonato feminino, problemas no sub-20 e por aí vai. Mas, eu sou um otimista por natureza e quero continuar acreditando que tenhamos aí um campeonato de 2024 muito tranquilo e, quem sabe, com bom público também em todos os jogos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, quero agradecer de coração a todos vocês. Lembrando que amanhã, quinta-feira, quem estará comigo aqui é o grande Jean Leite falando sobre o NP. À noite eu volto, né, às 18 horas, com o nosso Nordeste News, rodada importante hoje, repito, pela Série A. Tem Fortaleza, tem Bahia, dois representantes do Nordeste. O ano que vem teremos mais um representante do Nordeste na Série A, que é o Vitória, por isso que eu torço para que o Bahia permaneça, para que não tenhamos aí a perda de nenhum clube nordestino na Série A. Obrigado, pessoal, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.